Bom, vamos pra lá, começar com a minha querida Kelly Martins, que já vem chegando por aqui pra falar do tempo, né? Tempo e a temperatura. Como será que fica o tempo para os próximos dias, minha querida? Como que você tá? Tudo bem, Rudy? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Bom, nós já percebemos hoje mais calor do que ontem, né? Bem mais já período da manhã. Inclusive, eu já quero começar mostrando algumas imagens. Pedi pra produção colocar aqui no nosso painel. Na verdade, aqui já é uma imagem do bairro Santos Dumont. Ah, volta lá, volta lá a imagem do Santos Dumont ali. É ali perto do ginásio, né? Exatamente. Ali na... Exatamente. Da Clodaldo Garcia. É, agora nós temos umas imagens do céu no início da manhã. O céu aberto, sem nuvens, mostrando aí o calorão, como que será nesta terça-feira. Em seguida, Rudy, já agora por volta do horário do almoço, aí a partir das 11 horas, eu quero que coloque agora as imagens lá do bairro Santos Dumont. Olha só essas imagens do bairro Santos Dumont, ali próximo ao ginásio municipal Cacil da Acre. Olha a fumaça predominando sobre essa rua, por exemplo. Não, você sabe que hoje nós tivemos até o Jean, lembrei o nome do nosso telespectador, que comentou na live justamente que lá no bairro dele, ele esqueceu de falar qual que era o bairro. Mas que hoje pela manhã eles acordaram lá com o fumaceiro total, parece que o céu tava nublado. Exatamente, agora nós estamos mostrando imagens do Fabrício Rota, coloca pra nós lá, lá do bairro Jardim Progresso, mostrando justamente essas imagens ele fez hoje pela manhã, encaminhou pra nossa produção, a situação, o panorama aí da cidade, mostrando como que tem essa névoa seca sobre a cidade, essa fumaça, essa situação, já que nós estamos vivenciando com o calorão, com o tempo seco e as queimadas urbanas. Rúdi, é importante lembrar que essas queimadas urbanas, a prática da queimada urbana, ela é crime, ela tem uma punição, ela inclusive tem multa e como o período tá muito seco, as pessoas estão aproveitando pra praticar essas queimadas em terrenos baldios. A gente fala aqui o tempo todo, como prejudica não só a pessoa, a própria pessoa, mas toda a população. Exatamente, é prejuízo total, então nós vemos aí essa névoa seca sobre a cidade, a situação vai só piorar caso não venha chuva e também as pessoas não tenham uma conscientização. E eu quero mostrar agora como que fica claro o clima, a temperatura para ao longo desta terça-feira, Três Lagoas então amanheceu com 19 graus e chega aos 38 graus, pode chegar nessa terça-feira, calorão intenso na nossa cidade, água clara também, ali no mesmo nível que Três Lagoas, amanheceu com mínima de 16, a máxima pode chegar a 38, Paranaíba 17 graus, máxima de 36, aparecido tabuado também 19 graus, a máxima é de 35, com sensação pode chegar por lá até 37 graus, e inocência amanheceu com 17 de mínima e 36 será de máxima nesta terça-feira. Então nós vemos aí a onda de calor predominando na nossa região leste de Mato Grosso do Sul e assim é em todo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em todo o estado também, essa névoa seca predominando em algumas regiões, principalmente na nossa. E é importante então, Rúdi, como nós falamos todos os dias aqui, né? calorão, tempo seco, baixa umidade de ar, os riscos com a saúde são grandes, principalmente com os idosos e também com as crianças, é preciso muito cuidado nesse momento.